Olha essa história, gente, no Itapuã, um ladrão conseguiu levar todo o dinheiro do caixa de uma loja. Na fuga, ele subiu no telhado de uma das casas, mas em seguida foi preso por policiais que já estavam ali na cola dele. A ousadia desse criminoso foi tão grande que pra ameaçar a atendente, ele usou, sabe o quê? Uma torneira, uma torneira ele ameaçou a moça. Quem explica pra gente é o repórter Paulo Vítor, o tatuzinho. A perseguição pelas ruas do Itapuã 2 foi registrada pelos agentes da 6ª Delegacia do Paranuá, que estavam atrás de um suspeito de roubar esta loja de produtos agropecuários, que fica na principal avenida da região. Era por volta de umas 4h30 da tarde. O suspeito chegou bem em frente a essa loja de produtos agropecuários, passou de um lado para o outro, foi quando ele decidiu entrar no estabelecimento. Aqui no interior da loja, esse suspeito, ele veio como se fosse um cliente comum. Chegou até o caixa pedindo ração. Nem acreditei, porque na hora ele chegou e disse assim, me dá ração. Eu disse, qual a ração? Qualquer uma. Eu disse, mas qual o valor? 2 reais, 5 reais? Quando nós vendemos ração a granel, ele disse assim, é um assalto, bora, bora. Aí o meu funcionário estava do lado sentado, levantou, e aí ele começou a ameaçar o funcionário e me ameaçou. Bora, passa o dinheiro, passa o dinheiro. E eu olhando para ele e ele lá, ameaçando, aí mandou eu baixar a cabeça, eu baixei um pouquinho, olhei de novo, aí ele tentou me dar um murro, eu afastei, e ficou com o dedo na minha cara. E aí saiu, quando ele saiu, aí o funcionário saiu atrás, a população, meu filho estava do outro lado, que ainda bem não estava dentro da loja, e saiu todo mundo atrás dele. Já chegou duas, três viaturas aqui, lá embaixo ele já tinha pegado ele, e aí eu fui para a delegacia. Agora, ao que tudo indica, Fabiana, ele estava com um simulacro, né? E ele ficava o tempo todo com a mão na cintura. E ao que tudo indica, o simulacro seria uma torneira mais ou menos como essa aqui. É, mas de metal. Pelo que os meninos viram, era de metal que ele ficou ainda ameaçando o pessoal na rua, contando, e aí foi como perceberam que era uma torneira, né? Então, assim, toda de metal, eu não ia arriscar, né? O cara com a mão doendo das calças, o funcionário ali, né, com medo também. Assalto a mão armada é a primeira vez, em quatro anos de loja. O suspeito, de 33 anos, foi preso em flagrante, após dar um trabalhão para os policiais. Com o criminoso, foi apreendido todo o dinheiro roubado. Após cometer o assalto, o suspeito desceu aquela rua e acabou subindo em uma das casas. Ele caiu, porque o telhado quebrou. Não contente, ele veio por essa rua, caminhando, fugindo, lógico, da perseguição dos moradores que vieram atrás, além da polícia. Foi quando, na altura desta casa, esse suspeito foi detido. Aqui na rua, inclusive, alguns populares estavam com pedaços de madeiras e também até um facão para prender o suspeito até a chegada da polícia. Foi aqui que, daqui desta região, esse rapaz foi detido, ele que tem uma passagem pela polícia, e foi levado para a delegacia. Na delegacia, ele continuava muito agitado, e ele entregou o produto do roubo, aquele dinheiro subtraído, e começou a rasgar as notas, demonstrando aí o total desequilíbrio em que ele se encontrava naquele momento. Para Fabiano, os assaltos na região vêm atormentando a comunidade. Mesmo investindo em segurança privada, ladrões não param de agir. A gente bota câmara, bota cerca elétrica agora, mais uns gastos, no momento que a gente está vivendo, a economia quebrando o tempo inteiro o carro da doença, e aí a gente continua tentando trabalhar, e aí vem os vagabundos para puderem tirar o sossego da gente.